Não é surpresa que o nosso universo é gigantesco, formado por bilhões de estrelas, formado por bilhões de galáxias com bilhões de anos. Mas e se eu te contasse que existe uma série de coisas sobre o nosso próprio universo que a gente mesmo não sabe? Hoje eu vou te falar alguns fatos intrigantes sobre o nosso universo. Olá, eu sou a Keyla, sejam bem-vindos ao canal Sempre é um Mistério. Já te convido a se inscrever no canal e a curtir o vídeo. A Via Láctea é a nossa casa. Vivemos na galáxia Via Láctea. Ela tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. Se nós viajássemos em um transporte de ficção científica, na velocidade da luz nós levaríamos 100 mil anos para percorrer toda a galáxia. É muito tempo. Existe uma outra galáxia que é gigantesca. Seu nome é LQG. Ela tem cerca de 4 bilhões de anos-luz. A nossa tem 100 mil anos e ela tem 4 bilhões de anos-luz. Só para você ter uma dimensão do tamanho dela. Essa galáxia LQG é uma estrutura formada por 74 quasares. E ela quebra as leis da astrofísica. O tamanho de qualquer estrutura cósmica tem que ter 1,2 bilhões de anos-luz. Já a LQG tem 4 bilhões. Nem os cientistas com anos de estudos conseguem entender como ela se formou. O maior reservatório de água. Engana-se quem pensa que no nosso universo o planeta Terra seja o maior reservatório de água. Pois há 12 milhões de anos-luz daqui existe o maior reservatório de água já descoberto. Ele tem 140 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra. Porém, esse reservatório de água está bem do ladinho de um buraco negro gigantesco. Então a água foi transformada através de uma nuvem com centenas de anos-luz de diâmetro. Agora imagina o tamanho disso. Essa curiosidade é muito interessante. Pois se trata de uma greve que foi feita lá no espaço. Em 1973, a tripulação da missão KLAB-4 realizou a primeira greve no espaço. A NASA decidiu fazer um cronograma muito apertado para essa tripulação. Eles tinham que trabalhar por horas e eles não tinham tempo para absolutamente nada. Segundo eles, eles não tinham tempo nem para olhar pela janela. Eles então deram essa proposta para a NASA de diminuir um pouco seu cronograma. Mas a NASA rejeitou. E em vez de diminuir o horário de trabalho, ela aumentou mais ainda. Sendo assim, a tripulação indignada, pois não tinham tempo para nada, decidiram fazer um dia inteiro de greve. Eles não trabalharam. Sendo assim, a NASA então, percebendo o problema, decidiu diminuir a hora de trabalho dessa tripulação. Ou seja, não é só aqui embaixo que a gente faz greve, mas teve uma greve lá em 1973 no nosso espaço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de curiosidades. Deixem nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal e também curte o vídeo. Tchau!